Os cravos o prenderam lá na cruz Os meus pecados carregou Jesus Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Sabendo que podia desistir Levou todo o meu fardo sobre si Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Me libertou e a minha vida comprou Me rescatou e o outro preço pagou Ele me amou de meio Ele me amou de meio Meu coração me entrego em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou de meio Ele me amou de meio Ele me amou de meio Oh, 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 oh Jesus ressuscitou Ele me ama 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 Me libertou e a minha vida cumprou Me resgatou e o alto preço pagou Ele me amou primeiro Meu coração me deram em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Me libertou e a minha vida cumprou Me resgatou e o alto preço pagou Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Meu coração me deram em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Me amou primeiro Me amou primeiro Ele me amou primeiro Ele me amou, me amou, me amou Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Me libertou e a minha vida cumprou Me rescatou e o alto preço pagou Ele me amou, me amou, me amou Ele me amou, me amou Meu coração me entregou em teu altar Em gratidão por minha vida cumprou Ele me amou a minha vida cumprou Ele me amou, me amou Ele me amou, me amou Ele me amou, me amou Ele me amou Ele me amou Me lembrou Me amou Me amou Deus a vida é por mim Ele me amou